Olá meus amigos, daqui é o Bernardo e se clicaram neste vídeo é porque provavelmente têm problemas de bateria com o vosso smartphone. O que eu vos vou mostrar neste vídeo é como com um clique através de uma aplicação gratuita para Android, vocês podem atenuar esse vosso problema de bateria no vosso smartphone. Como acabei de dizer, isto vai ser feito através de uma aplicação gratuita cujo link vai estar na descrição e sim, funciona mesmo, eu próprio já testei, portanto não vamos perder mais tempo, vamos lá ver como melhorar a bateria do vosso smartphone. Então bem meus amigos, vamos lá, isto é muito simples mesmo, basta vocês virem à aplicação, têm que sacar o Battery Time, o link vai estar como sempre na descrição para vocês fazerem o download, vêm à aplicação, clicam e ele vai-vos logo dizer qual é que é com o uso que estão a dar ao smartphone, o tempo que falta até a bateria morrer. Depois tem aqui em baixo alguns toggles, eu sem querer cliquei aqui, tem aqui em baixo alguns toggles, a luminosidade do ecrã, quanto tempo até bloquearem, assim que... O Bluetooth, o Wi-Fi, mas não precisam tocar nisto, tudo o que precisam de fazer é dar aqui um toquezinho, assim, tal. E o que ele vai fazer é fechar as aplicações que estão a consumir bateria, depois vais perguntar se também querem que ele desligue o Wi-Fi, eu posso dizer ok, e ele diz-nos que vai poupar mais 54 minutos de bateria, e lá está, diz que no final poupámos 68, penso eu, 1 hora e 8 minutos, exatamente, 68 minutos de bateria. Viram que a nossa bateria estava ali 17 horas e alguma coisa, passou para 19 horas e 9 minutos. Portanto, é assim, basicamente, quando vocês virem que estão a ficar com pouca bateria, basta virem esta aplicação, darem o toquezinho, podem dar outra vez, ele neste momento agora vai dizer que não é preciso nada, porque já fechou todas as aplicações, precisava de fechar, vamos ver aqui, continuam algumas aplicações abertas, mas aquelas que os processos e aplicações que estavam a correr e que ele viu que a gente não precisava, ele fechou e é tão simples quanto isto. Meus amigos, eu recomendo mesmo esta aplicação, o link, mais uma vez, para a fazer a download dela vai estar aqui na descrição, aqui por baixo, sabe, onde vocês raramente olham, vai estar aí. E eu, epá, eu recomendo mesmo que experimente esta aplicação, porque dá muito, muito jeito e funciona mesmo. E como podem ver, é grátis, é rápida e pronto, é isto. E pronto, meus amigos, eu espero que tenham gostado deste vídeo e se gostarem, não se esqueçam de deixar um likezinho e de partilhar com aquele vosso amigo que está sempre a queixar-se que fica sem bateria. A mim, ajuda-me mesmo. E já agora, deixem-me tirar um bocadinho só para agradecer os 20 mil subscritores. É uma marca absolutamente incrível. Eu nunca esperei, quando comecei o YouTube, que pudesse vir a chegar a 20 mil subscritores. Portanto, muito obrigado mesmo a cada um de vocês que deixa sempre like, que comenta, que partilha ou que simplesmente segue mesmo não fazendo nenhuma das outras coisas. Eu aprecio mesmo muito o vosso apoio e a interação que vocês têm comigo. Vocês sabem que eu esforço-me sempre para responder aqui em baixo aos comentários. Portanto, podem lá deixar também o vosso comentário que eu vou vê-lo e vou responder. Quero também dizer que, por exemplo, eu nas últimas duas semanas não tenho feito tantos vídeos. Teve a ver com um problema da minha internet que eu expliquei no meu Facebook pessoal. O link vai estar na descrição. Não é o primeiro link. O primeiro link é o da aplicação. Mas os links logo abaixo, depois, são da Gearbest. E os a seguir são as minhas redes sociais. Vai lá estar o meu Facebook pessoal, que vocês podem adicionar. Eu aceito sem problema toda a gente. Vai também estar o meu Instagram, onde eu posto coisas muito regularmente. Quase todos os dias posto lá alguma coisinha para vocês verem. E depois vai lá estar também o Twitter, se quiserem seguir. Não uso tanto, mas também lá dou uma olhadada de vez em quando. Mas bem, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo e que esteja tudo bem com vocês. Por hoje é tudo. Até à próxima, pessoal!